Segundo ponto, eu não consigo compreender, e eu juro que eu me esforço todos os dias para compreender, mas eu não consigo compreender, porque cargas d'água você está esperando o edital sair e está preocupado com isso. Meu querido, de que adianta o edital sair se você não está se preparando? De que adianta o edital sair se você não está estudando? Eu vejo hoje as pessoas, pergunto todos os dias, cara, todos os dias. Elas perguntam hoje para mim, você acha que vai sair quando o edital do NSS? Eu não sei, eu importei uma bola de cristal, gente, vou compartilhar com vocês. Eu importei uma bola de cristal da China, mas ela nunca chegou. E eu tenho a impressão que eu fui enganado. Eu vi lá no site, bola de cristal da China. Eu falei, véi, vou resolver o problema dos alunos, de quando sai a porra do edital. Todo dia alguém me pergunta quando vai sair o edital. Eu não sei. Ninguém sabe quando vai sair o próximo edital da PF. Ninguém sabe quando vai sair o edital do NSS. Ninguém sabe quando vai sair o DPEM. Ninguém sabe para de perder o seu tempo tentando descobrir essa coisa idiota. Isso é idiotice, porra. É, velho, é tipo, é surreal. Você está gastando toda a sua energia mental pensando, ai, será que sai esse ano? Velho, quando alguém faz essa pergunta aqui no instituto, eu fico louco. Eu falo, velho, o tempo que você demorou para escrever essa pergunta, você tinha feito uma questão. E aí, é esse cara que está preocupado com o edital, é exatamente o cara que vai pagar a inscrição para os aprovados irem lá e mudarem de vida. O cara que está preocupado com o edital hoje, é o cara que não estará pronto quando o edital sair. E, meu brother, é incrível. O edital, ele pode demorar um ano, dois anos, três anos. Quem vai passar, vai passar. E quem não vai passar, não vai. E, querido, preste atenção. Se o edital demorar um ano, é top. Se ele demorar dois, melhor ainda. Se demorar três, significa que você terá três anos para se preparar de tal forma que, quando o edital sair, você estará preparadíssimo para pegar o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Você vai escolher a sua vaga. Você vai poder fazer prova em qualquer lugar. Sabe aquela galera que fica desesperada, sem saber onde se inscreve, porque fica pensando numa estratégia para se inscrever no melhor lugar e ter mais chance de ser chamado? É exatamente a galera que perde todo o tempo do mundo preocupado com o edital, se ele vai sair ou não. Então, eu quero sugerir para você. Foque no processo. Foque no processo. Qual o processo da aprovação? Estuda. Não tem outra coisa para ser feita. Estudo. E mais. Vamos imaginar que você descubra hoje quando vai sair o edital. Qual a diferença desta grande descoberta? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não vai mudar a tua vida. Você não ficará melhor porque você descobriu quando vai sair o edital. Você não vai passar porque você sabe quando vai sair o edital. Você nem de longe estará mais preparado por saber que o edital vai sair. Então, pare de jogar o seu tempo fora. Agora, pare de jogar a sua energia no lixo preocupado em quando o edital vai sair. E comece a se preocupar e a gastar a tua energia, o seu tempo, estudando. Quando o edital sair, você saberá, eu saberia e todo mundo saberá. E neste momento, neste exato momento, no momento que o edital sair, é quando você será cobrado. É quando você terá que se olhar no espelho e dizer, caralho, agora eu estou preparado. Vamos para a vitória, porque a minha vida vai ser transformada agora. Mas isso só vai acontecer se você se preparar, enquanto a maioria estará preocupada com o edital. Excelente pergunta. Obrigado, Luchem.